Que bom que seja, que sábio se fosse, cheguei agora de sangue doce Que bom que seja, que sábio se fosse, cheguei agora de sangue doce Que bom que seja, que sábio se fosse, cheguei agora de sangue doce Que bom que seja, que sábio se fosse, cheguei agora de sangue doce Vem pra cá, vem pra cá Quem tá feliz, vem pra cá Vem pra somar Com o que bom O mundo vira, gira, vira música Quando a música vira amor Mas a coragem de todo este canto surgiu aos olhos da terra Como se ela criasse a construção do poema E reclamasse suas penas porque todos vivem dela Aos olhos da terra, Chiru Antunes São vidas que estão ligadas Por sonhos e por anseios Pra semear realidade Vida que brota em todo lugar A minha voz é minha estrada e vai Flutuando com o vento Pois o mundo é minha sala Beijo bom Nariz na bochecha E o teu olhar sorrindo Pra mim We'll be waiting for you to come back home And we're waiting for you to come back home Posso não ser mais o mesmo Mas ainda sonho em voar infinito Posso não ser mais o mesmo Mas ainda sonho em voar infinito Sonho em voar infinito A vida é um arco-íris Ou uma estrela cadente Conforme se é pra vida Se a vida é pra gente O fim da estrada é a tapera E não se sabe do eterno Mas a esperança do inverno É a volta da primavera Vai veloz e carrega Tudo que lhe faz feliz Minha voz é um barco Que não encontra a casa Foi buscando um novo rumo Que esse dia começou E o Entre Autores diz Glória, 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 Glória Glória, Glória unicorn だ Obrigada.